11 horas e 26 minutos e estamos de volta e olha que ainda tá aqui comigo o gabriel que tava indo embora falei gabriel volta gabriel porque a gente precisa corrigir o endereço do site diz aí como é o site site é o www.projetoiniciandotalentos.com.br www.projetoiniciandotalentos.com.br põe na tela aí também as redes sociais isso aí e também as redes sociais todas projetos iniciando talentos projetos iniciando talentos no instagram no facebook e o nosso telefone que é o 92 981990999 pra caramba 981990999 a gente mostrou outro site na hora foi isso que aconteceu né gabriel aí agora você tá vendo o site mesmo que é onde você obtém as informações ver a programação olha aí como é que é o a com a apresentação né apresentação do site a gente tinha mostrado um layout rosa prefiro vermelho realmente eu gosto mais de vermelho porque a gente está vendo aí olha como é que é o layout do site você dá uma olhada viu é esse aí que é o site tá gente aí se obtém as informações de inscrições para os cursos e todas as apresentações para as audições sim sim ali você vai ter todas as informações na qual você vai poder tirar todas as suas dúvidas está dizendo tudo que tem no evento como é o evento toda estrutura que vai ser dado que não vai ser dado então ali nesse site você tira todas as dúvidas projeto iniciandotalentos.com.br tudo certo obrigado graças a dele mas espera aí que agora o gabriel porque comigo o tempo todo tem chamar as coisas agora eu chamei antes ele estava aqui vai ter que dançar rocha comigo aqui né e a gente vai chamar agora a gente vai chamar o bruno que está numa escola lá na parecida que a escola está promovendo uma ação social para ajudar a casa coração do pai o abrigo coração do pai que fica no japim recebe crianças em risco social bebezinhos em risco social e o bruno que é nosso repórter está lá agora para justamente trazer pra gente e mostrar esse trabalho do município lá dessa escola bruno fala aí pra gente nós falamos ao vivo direto aqui na escola estadual vicente schettini onde todos os alunos aqui ó estão participando da 13ª gincana cultural aqui da escola olha só nesse momento a gente está vendo aí ó o aluno se apresentando aqui ó são duas semanas de gincana marcia e nessas duas semanas de gincana o que é mais bacana falar é que eles arrecadam alimentos nessa 13ª edição eles já arrecadaram uma tonelada e 600 só de alimentos nessas duas semanas cada série nessas duas semanas eles se dividiram e fizeram essa arrecadação aqui ao redor da escola nós vamos conversar agora com a glaucilene orador que é a coordenadora geral aqui da escola tudo bem bom dia duas semanas aí de arrecadação tudo com propósito né então o objetivo da gincana estadual da escola estadual vicente schettini é comemorar o aniversário da escola 35 anos este ano e também fazemos o que um trabalho social onde esses alimentos foram arrecadados e serão destinados para uma instituição que é o a instituição que é o abrigo coração do pai nós arrecadamos nessas duas semanas uma tonelada 526 quilos e 810 gramas então é fruto do que o abrigo de todo o empenho dessa comunidade escolar né e nós superamos a nossa marca do ano de 2015 que foi o que uma tonelada e meia de alimentos bacana né 2013 isso foi 2015 e esse ano nós batemos essa marca muito bacana olha só pra quem quiser ajudar o abrigo coração do pai o abrigo coração do pai fica na rua francisco pereira da silva número 113 no japim 2 o conjunto 31 de março o telefone pra quem quiser entrar em contato é o 334 383 21 viu marcia olha só a instituição ela precisa e cuida aí de 60 crianças aqui em manaus e também no manduba tem 42 funcionários e todos aqui na cidade pra quem quiser aí né fazer essa doação de alimentos como a escola aqui que se mobilizou e aí fez essa arrecadação de alimentos que a gente vai já já mostrar que tá lá na parte de trás mas a gente vai conversar com os alunos vamos conversar com os alunos aqui ao vivo mas agora nesse momento eles estão fazendo aí a apresentação cultural ó olha aí ó a gente não vai interromper esse momento é muito bacana é muito bacana porque as crianças entram nesse momento pra realmente mostrar o talento está vendo aí o rapaz olha só a gente vai agora interromper esse momento dele até porque eles estão muito aqui atiçados envolvidos realmente nessa gincana e agora a gente vai conversar olha só a gente eu tive que pegar o microfone aqui mas é para eles ouvirem também viu a gente vai conversar agora porque a gente está ao vivo cadê a vibe positiva pra quem está em casa assistindo é porque eles falam viu marcia vibe positiva e agora a gente vai conversar com alunos de cada série cadê os alunos que a gente separou aqui ó pra conversar vem aqui pra frente rapidão olha só a gente vai conversar rapidão aqui com eles olha só correto a tudo quanto não é geovana geovana quanto a sério sétimo sétimo duas semanas aí de arrecadação de alimentos eu sei que não é só pra ganhar ponto na pagela não né porque que vocês se mobilizaram e fizeram realmente aí eu acho que o principal foi a gente arrecadou os alimentos para o é esse o maior objetivo sim não é só pra ganhar ponto não não quantos quantos quilos a sua equipe conseguiu arrecadar a gente conseguiu mais ou menos 41 quilos por aí 41 quilos 41 quilos ó a gente está mostrando aqui toda essa galera aqui ó ao vivo a gente está vendo aqui olha são alunos são muitos alunos ea gente vai agora mácia até o local da arrecadação de alimentos vamos lá ruzinho vamos lá vamos lá olha só a gente vai colocar agora e no seu vídeo o seu vídeo esse momento estou aqui muito feliz só olha só nesse momento quero mostrar pra você o abrigo coração do pai fica na rua francisco pereira da silva do japim 2 pra quem quiser fazer sua doação pode doar também ainda no bradesco né na conta na conta na agência três sete quinze a conta corrente 23 535 digito zero e é só fazer sua doação que com certeza vai ser bem recebido viu gente telefone é três três quatro três oito três vinte e um vamos lá mostrar rapidinho a arrecadação dessa galera bonita olha só a gente está ao vivo aqui na vicente schettini a escola estadual aqui no bairro da parecida ao vivo no programa da comunidade nós vamos até agora mostrar os alimentos que vão para a instituição aí o coração do pai lá do japim vamos lá vamos lá vamos lá bem rapidão a escola fica aqui na parte de trás ea gente vai mostrar até porque né gente eles realmente precisam e necessitam a instituição cuida de 60 crianças como eu falei coisa de 60 crianças não só aqui na cidade de manaujo mas também no iranduba são crianças que estão vulneráveis aí na sociedade que foram abandonadas ea escola ajudou nesse momento aqui ó que a gente vai mostrar agora uma tonelada e quase 600 quilos aqui só de alimento entra aqui ruizinho entra aqui ó olha só de alimentos aqui ó e é isso é isso que que realmente a criançada vai receber e valeu todo o esforço de toda a turma aqui né da escola vicente e também né as pessoas do abrigo coração do pai que a gente vai dar uma palavrinha rapidamente com ela como é que é seu nome isabel isabel quanto tempo é quanto tempo vem cá rapidinho vem cá então pra quem quiser fazer essa doação já dê aí todos os contatos vai tudo para o coração do pai aqui em manauz e no iranduba poxa maravilhoso né é muito bom saber que tem pessoas de bom coração que estão sempre dispostas a nos ajudar né ajudar crianças e adolescentes que estão lá conosco que tiveram suas direitos violados mas que hoje eles podem olhar e ver que há uma luz no final do túnel então estamos muito felizes pela grande doação aí que a escola estadual Vicente né está fazendo com certeza vai vir só somar vai vir nos ajudar muito estamos muito gratos tá certo então já está passado o número endereço conta e olha só Márcia as crianças lá do abrigo e da instituição coração do pai vão estar muito felizes com essa arrecadação e com esses alimentos eu tô muito feliz está nesse momento viu eu volto com você no estúdio Márcia boa sexta-feira bom de fim de semana para todo mundo hein tchau obrigada bom fim de semana mas amanhã a gente tá aqui de plantão viu não se palga não que amanhã a gente tá aqui de plantão gente olha só eu já fiz uma reportagem lá no abrigo coração do pai é uma família maravilhosa é um casal lindo com um monte de filho lindo que toma conta de um monte de criança dá amor para essas crianças e cuidam dessas crianças crianças que foram retiradas das famílias delas por causa porque elas estavam em perigo social crianças que muitas vezes foram agredidas bebês de colo e que estão lá no abrigo coração do pai sendo tratadas com o maior amor com o maior carinho pela família maravilhosa que toma conta dessas crianças é meu mais profundo respeito a essas pessoas do abrigo coração do pai que dão esse amor todo para crianças e para filhos de outras pessoas que cujas acusas pessoas não conseguiram dar o amor que eles dão então eu quero dar aqui deixar aqui registrado meu respeito para essa família meu respeito para todo mundo do lado abrigo coração do pai todas as pessoas que trabalham com essas crianças e aqui tá o contato para quem quiser colaborar e quem quiser ajudar são 11 horas e 36 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vão trazer informações pra você sobre aquele caso da sorveteria lá da betânia na zona sul da cidade menos de 24 horas depois da divulgação de imagens de um suspeito de ter estuprado uma funcionária da sorveteria a mãe dele a mãe do suspeito ligou para a polícia e entregou o adolescente de 15 anos que segundo informações da família tem problemas mentais é o destaque que a gente coloca agora para você que tem do outro lado aqui na tela durou pouco a liberdade do suspeito ele foi preso depois que a polícia divulgou o vídeo do estupro nas imagens do adolescente chega rouba o caixa e leva a funcionária para os fundos da sorveteria eles entram no banheiro sete minutos depois o suspeito sai sozinho e deixa a atendente trancada instantes mais tarde ela consegue sair com a roupa rasgada e chorando bastante as imagens do crime foram amplamente divulgadas nas redes sociais a própria família do suspeito o reconheceu e ficou com medo isso porque ele já estava sofrendo várias ameaças de morte foi quando a mãe dele decidiu entregar o filho à polícia a família ficou muito preocupado com essa repercussão nas mídias sociais e muitas ameaças estavam surgindo para a vida dele e quando eu cheguei lá o irmão dele acabou seguindo a página confiava no trabalho da polícia militar e deixei o telefone e quando foi agora tarde a mãe dele me liga querendo dizendo que ele queria se entregar ele foi levado ao sétimo dip em depoimento chegou a negar o estupro mas depois decidiu confessar ele chegou a falar para mim durante durante a entrevista lá com ele que realmente levou ela para o banheiro que tirou a roupa dela dentro do banheiro e que não chegou a fazer o ato o ato se da penetração o acusado disse ainda que cometeu o crime porque tem problemas mentais mas isso não convenceu a polícia a vítima tem 26 anos ela também esteve na delegacia e reconheceu o adolescente agora o delegado carlos augusto que está à frente do caso espera o exame de corpo de delito e só aí vai enviar o caso para a justiça a gente não tinha o conhecimento de que ele era menor de idade e com esse fato novo a gente vai fazer os procedimentos legais né para salvar guardar todos os direitos dele e posteriormente a gente vai colocá-lo à disposição da justiça da infância da juventude enquanto isso adolescente que não tem passagem pela polícia vai ser levado ao centro sócio-educativo da guimar feitosa eu quero só dizer uma coisa rapidamente diretor que a gente vai já dar uma dica aqui pra você que tem do outro lado acompanhando o programa eu quero dizer para esses pais que ontem quando a gente estava aqui comentando eu cheguei a dizer que ele não que uma pessoa que faz uma situação como essa e tem um comportamento como esse aí não sei se tinha mãe se tinha pai se tinha irmã porque se tivesse algum amor qualquer tipo de muito por outra mulher da família dele não teria trazido tanto sofrimento tanta tristeza para essa moça ea gente viu que é que ele tem mãe e tem pai e são duas pessoas de extremo caráter e de extrema força moral porque para entregar o filho à polícia mesmo ele sendo menor de idade para ter tido essa conduta é porque são duas pessoas que tentaram tudo para poder trazer para essa parece para esse rapaz a educação a paz o amor ensinar para ele o que é uma vida digna e infelizmente ele não conseguiu assimilar tudo isso então eu quero deixar aqui de novo meu respeito a esses pais que tiveram essa coragem que tiver essa força de fazer o que muito pai não tem que é entregar o filho para que o filho assuma as consequências dos seus atos mesmo ele sendo menor de idade 11 horas e 40 minutos você que está trabalhando o programa da comunidade de muda de assunto ameniza um pouco que essa história toda e vai fazer dica pra você que na tela fique comigo vem gente olha só se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção o melhor é tomar sedavan xarope sedavan um espectorante adulto infantil com triplação sedavan combate à tosse elimina a secreção e substituir e diminui aquela irritação na garganta e tem mais sedavan xarope possui sabor agradável e não tem açúcar sendo também indicado para pessoas com diabetes sedavan xarope é produzido com as melhores substâncias por isso age muito mais rápido na eliminação do catarro descongestionando os brônquios e as vias respiratórias agora você já sabe pra acabar de vez com aquela chatice da tosse com catarro sedavan xarope sedavan está à venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem agora chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exija sedavan 11 horas e 41 minutos você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade fica ligado você vem cá comigo aqui mesmo diretor é né vem cá vem cá vem cá está bom isso parou tá bom aí diretor tá ótimo olha você que tem outro lado acompanhando o programa da comunidade continua ligado com a gente está aqui falando com o lúcio tudo bom lúcio bom dia silva tudo bem prazer por de um ano vem aqui no programa de volta né pra gente falar do que vai ter peneira semana é vasco que show é legal a gente tá nós estamos realizando a peneira amanhã de manhã de oito às meio dia no campo da faculdade no tolinho no parque da laranjeira e nós estamos trazendo o ex-amigo putinho ex-jogador do vasco que vem a manaus fazer uma peneirada aí com as crianças para escolher é de 14 até 21 anos que é infanto juvenil juvenil e juniores e dá oportunidade nós tivemos a ele teve aqui há dois anos levou um atleta né e não só isso também nós temos mês que vem nós vamos fazer uma outra peneira com esse campeão mundial edgley também aqui no campo da newtonis e isso é uma oportunidade para o futebol amazonense revelar é você acabou de falar de um jovem que infelizmente foi triste e o projeto atleta com cristo hoje ele é o maior projeto social do estado nós estamos trabalhando com 1.200 famílias multiplicando isso estamos em 14 municípios agora mesmo esse não vai ter também peneira no interior do estado não estão vindo alguns meninos de manacapuru itacoatiara elvira silves alguns desses meninos que fazem parte do projeto eles vão participar mas essa peneira ela está aberta para todo qualquer atleta independente vai acontecer amanhã amanhã no campo da newton então quem sabe quem acha que quem quem joga futebol joga muito futebol pode aparecer lá que vai poder se inscrever na hora na hora leva carteira de identidade ou existe for de menor e um responsável leva um paga uma taxa de 30 reais e um quilo de alimento não perecível que esse alimento vai servir para nossas crianças pobres de manaus porque nós trabalhamos em vários pó polos de manaus tirando resgatando da droga da prostituição da rua da rua né eu acho que se a gente trabalhasse poder público trabalhasse na prevenção eu acho que a gente não teria tanto jovem na droga na prostituição como a gente vê e é muito difícil fazer isso ninguém quer investir na vida de um garoto você sabe quanto é que custa um garoto desse para nós por mês 30 reais sabe quanto é que custa um preso por mês 3 mil reais quero olhar para você autoridade qual é melhor investir em 30 reais no garoto ou 3 mil no preço que muitas vezes não tem um retorno eu acho que está precisando hoje nesse país é o amor de deus na vida dessa pessoa eu sempre digo está faltando precisa ter deus no coração independente de qualquer religião que você siga de qualquer religião que você tenha o que importa é que você tenha em sua mente que deus precisa estar no coração eu penso que muitas tristezas acontecem nessa vida justamente porque essas pessoas não têm um caminho para religião em direção a uma religião em direção a deus e eu penso que isso é muito importante é extremamente importante você associar ao esporte é falar de educação e falar de uma religião também eu acho que deus tem que estar na presente presente na vida do ser humano independente de qualquer coisa deus é que muda a vida desses jovens eu quero dar um sabe qual é o maior que tem mudado a vida desses jovens posso dizer para você nós estamos fazendo em outubro 15 anos nós vamos alcançar mais cinco municípios é vamos para novo alipuanã eu vira que é cinco dias de barco tá alguns municípios do rio madeira a gente já está alcançando e isso tem mudado a vida das crianças porque nós pegamos o futebol e falamos da bíblia ninguém fala de religião religião não muda ninguém mas a palavra de deus muda então eu quero aqui fazer esse esse convite para peneira você pode se inscrever nesse telefone noventa e um sete sete treze setenta olha aí noventa e um sete sete treze setenta a peneira vai ser amanhã de manhã a partir de que hora de oito a meia dia no campo da faculdade nilton lins a taxa trinta reais um quilo de alimento não perecível obrigada lúcio eu agradeço que era assim só daqui a um ano mas eu quero fazer aqui uma parceria com seu programa sempre por mês nós temos novidade de inauguração em bairro e nós vamos aparecer aqui eu quero dar uma esperança para os jovens procure deus que deus livra da droga da prostituição e da pedofilia em deus nós encontramos isso encontramos em deus a gente tem muita força força moral força de caráter ea força que a gente precisa para poder você espiritual para a gente poder seguir nessa vida que a vida não é fácil o mundo não é fácil a gente não puxar essa força dele a gente não consegue não obrigada viu lúcio eu agradeço bom dia para todos um bom dia amanhã vai estar lotado lá se deus quiser me presta aqui esse microfone olha lá olha você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade são 11 horas e 46 minutos vai todo mundo pra lá viu minha gente todo mundo para poder fazer parte dessa peneira mas agora eu vou chamar aqui uma pessoa que está aqui são duas na realidade vou chamar duas pessoas mas havia uma primeira e outra vem junto vem cá débora pode por aqui débora aqui isso é menino ou menina eu fico com medo sabe que uma vez eu perguntei desculpa uma vez eu perguntei você está grávida com uma pessoa que estava aqui recebendo o prêmio vira de lado agora quase igual só come que só né e aí olha aí ó só que aqui sai daqui a duas semanas né e aqui não aqui vai ter que fazer acordar de madrugada demais para poder tirar essa barriga manda beijo para o seu marido seu namorado para a família manda beijo para minha família com meus pais é pra glacia e pulendo e para o meu irmãozinho de um ano e quem é que vai gostar contigo no microfone provavelmente provavelmente vai decidir ainda isso tá bom né para ganhou ontem o nosso agora premiado na oca restaurante no valor de 100 reais ela não sabe ainda que ela vai levar se ela não conseguir achar alguém ela me avisa que a gente pode ir não tem problema leva um carlinhos a gente vai para o intervalo com essas imagens do na oca restaurante daqui a pouco a gente está de volta não sai daí não e aí